Pessoal, a primeira coisa é acessar o zoom.us. Você vai colocar o site do Zoom e aqui no site do Zoom você vai poder então fazer o seu registro. A primeira coisa é isso, se registra aqui, coloca sua data de nascimento, que caso o pai, você tenha um filho menor de 16 anos, coloque a sua data de nascimento para poder fazer o cadastro. Então, a gente tá aqui fazendo o cadastro pronto, fez o cadastro aqui, coloco sua ideia de e-mail, no meu caso é esse, vou clicar em inscrever. Uma vez que o cadastro tá feito, eu vou poder então entrar no cpb do pré então, lá no class e achar a minha aula, o meu link pro Zoom. Feito isso, horário presencial, pronto, estou aqui, venho aqui e pronto. Assim que o professor entrar, você também poderá fazer o seu acesso à plataforma Zoom e entrar na sala de aula online, o nosso momento presencial aqui com os alunos. Espero tenha sido útil, um abraço e até depois.